Bom dia, Dr. Paulo. Agradeço a sua presença aqui na nossa rubrica A Voz da Autarca. Dr., começo por lhe perguntar que balanço faz destes dois meses e meio em que está a governar a autarquia do Funchal? Muito bem, muito bom dia. Eu que agradeço aqui o vosso convite para estar presente. Tem que ser muito gosto em participar aqui nas iniciativas do vosso semanal e do vosso grupo. Gostaria de dizer que estes dois meses e meio já parecem muito mais do que dois meses e meio. Foram dois meses e meio muito intensos, com muita atividade, não só naquilo que diz respeito ao conhecer a situação da Câmara, e quando digo a situação da Câmara é o modo de funcionamento, a sua situação financeira, os funcionários e a orgânica que a Câmara tem, mas também naquilo que foram os nossos compromissos programáticos, que procuramos tê-los já, uma grande parte deles pelo menos, em prática e no terreno. E portanto foram dois meses e meio muito intensos, com imenso trabalho, mas gratificantes, porque estamos a conseguir cumprir aquilo com o qual nos comprometemos com os funchalenses e as funchalenses. Portanto, é um balanço extremamente positivo. Enriquecedor, tenho aprendido muito neste pouco tempo ainda que estou à frente da Câmara Nacional do Funchal, mas tem sido muito gratificante poder estar a fazer alguma coisa pela minha cidade. Sabe que o poder local é um poder de proximidade e, por essa razão, é daqueles cargos e no exercício de cargos que existem dentro daquilo que é o nosso sistema democrático, penso eu o mais recompensador, o mais difícil. Aliás, eu penso que todos os políticos ou todos os que quisessem cargos públicos deviam passar por uma função dotarca, mas é, dizia eu, muito difícil, mas recompensador. E porquê? Porque qualquer problema que as pessoas têm, vem bater à Câmara Municipal. E nós temos esta responsabilidade de resolver os problemas imediatos das pessoas. Por vezes até não são grandes problemas, são pequenos problemas, mas problemas muitas vezes de um braço na rua, de um problema de uma obra, enfim, de um problema de vizinhança, por vezes, mas são problemas que afetam o dia-a-dia das pessoas e nós resolvemos. Ao momento procuramos, na grande parte, resolvê-los. E depois tem a outra componente, que é uma competente maior, macro, que é gerir a cidade no país a todo. E, portanto, nós temos esta dupla função de resolver as pequenas coisas e de resolver também as grandes coisas. E penso que é, como disse, um cargo de extrema responsabilidade, mas de extremo interesse. A população tem procurado a autarquia para tal ou os tais problemas? Olha, tem sido uma avalanche de pessoas que nos procuram. Mas isso também tem muito a ver com aquilo que fica na nossa campanha eleitoral. Nós sempre dissemos que queríamos uma candidatura de cidadania, de cidadãos para os cidadãos. E o nosso lema era olhar pelas pessoas e é isso que estamos a fazê-lo. E a Câmara está aberta para que os munícipes possam lá se deslocar. E, enfim, quando se deslocar, não só fisicamente, mas das diversas formas que têm o seu dispor, de forma que nós consigamos ouvi-los e que consigamos resolver os seus problemas. E tem sido muita gente que tem procurado. Até porque, repare, houve aqui uma mudança política, nós tínhamos 37 anos do mesmo poder político e houve aqui uma expectativa, até determinados problemas que nunca foram resolvidos ao longo destes 37 anos e que as pessoas agora tinham e têm essa expectativa que venham a ser resolvidos. Exemplo, doutor, já agora só para curiosar. Temos muitos problemas, enfim, há aqui questões desde o trânsito, desde problemas que afetam a mobilidade das pessoas, de obras, de arruamentos, de acessos às pessoas, desde problemas nos bairros sociais, que as pessoas têm razão para essas mesmas queixas. Aliás, nós vamos investir já 750 mil euros na recuperação de alguns bairros municipais e, portanto, são questões que afetam as pessoas que estavam há longos anos, há muitos anos, sem resolução e nós vamos, estamos neste momento, com o pouco tempo que temos, mas temos já um orçamento aprovado e vamos, ao longo deste ano, com certeza, resolver muitas dessas situações. Com, é claro, uma particularidade que é a seguinte. Nós herdamos uma situação financeira da Câmara que não é fácil. Apesar de se dizer que a Câmara dava lucro, essa não é uma verdade. A Câmara tem muitas dificuldades financeiras. Repare, estamos a falar numa dívida de mais de 92 milhões de euros. Aliás, a própria variação anterior fez um empréstimo através do PAEL no valor de 28 milhões e meio de euros. O maior empréstimo que alguma vez a Câmara fez na sua história. Isso é sinal que, efetivamente, existiam e existem problemas financeiros. Agora, nós vamos, não nos vamos refugiar nesses problemas. Nós temos, efetivamente, de aceitar aquilo que foi, era, recebemos. Aceitamos. Vamos ter e procurar ter aqui uma sustentabilidade financeira do município, de forma a não se cometerem os erros que aconteceram no passado. Conosco, não existirão a dívida ou as dívidas que esta Câmara foi acumulando ao longo dos anos. Pelo contrário, temos já estabelecidos planos de pagamento, acordos de pagamento com os principais fornecedores. Um prazo de, enfim, destes principais fornecedores, posso lhe dizer, um prazo de 5 anos. Estamos a falar dos grandes fornecedores como a IGA, Valor Ambiente, a empresa licenciada da Madeira, dívidas que, no ano 2012 e 2013, a Câmara nunca pagou absolutamente nada relativamente a estas entidades. E estamos a falar, só em 2 anos, cerca de 20 milhões de euros, valores esses que nós temos agora de pagá-los. E, obviamente, que as despesas vão crescendo, mas queremos que haja aqui uma sustentabilidade e, portanto, há uma forma de o fazer. É reduzir as despesas que a Câmara tem. As gorduras da Câmara. Quando eu digo reduzir as despesas, não é reduzir o investimento. Nós temos que continuar a ser uma Câmara de investimento, não um investimento na obra, porque a fase do petão, efetivamente, já passou. Queremos e vamos investir nas pessoas. Esse é o nosso objetivo e este orçamento é um orçamento virado para as pessoas, embora ainda seja um orçamento de transição. Repare, nós não podemos ainda ter o orçamento que desejamos. Porque temos, como disse, estes compromissos e situações que nos surgiram que nós tivemos de resolver e temos agora de tentar este equilíbrio entre compromissos assumidos no passado e o programa é aquilo que nós queremos assumir daqui para a frente. Só para ter uma ideia, a parte do investimento do orçamento que foi agora aprovado na Câmara é de 13 milhões e meio de euros, mas 8 milhões e meio são já compromissos assumidos no passado. E, portanto, restam-nos aqui pouco mais de 5 milhões. E quando estamos a falar de 5 milhões de investimentos, há investimentos que não são bem investimentos. É quase que são despesas de manutenção, por exemplo, ao capturar uma estrada, é investimento, mas é uma despesa de manutenção habitual e normal. Portanto, estamos aqui a falar de uma margem muito reduzida, política, mas sabemos que o caminho que queremos seguir, o poeta já dizia que o caminho faz caminhando, mas também temos consciência que são os nossos passos que vamos construir o nosso caminho. E temos a dar estes passos, passos seguros, passos certos, de forma a chegarmos àquilo que queremos, que é a melhor sociedade do país para se viver. A gestão certamente será bem rigorosa, doutor? Será absolutamente rigorosa. Nós temos uma responsabilidade que é a do rigor e da transparência. Quando se exerce um cargo político ou quando fomos mandatados pela população para governar a cidade e para gerir a cidade, não é de esperar outra coisa, senão a boa gestão. E a boa gestão implica, antes de mais, o rigor naquilo que são os dinheiros públicos. O dinheiro não é nosso, o dinheiro é dos impostos das pessoas e tem de ser absolutamente bem gerido. E, portanto, há aqui um rigor nas contas públicas, que será uma marca, isto certo, do nosso mandato, mas também uma transparência. O prestar contas, o chamado accountability. Ou seja, nós temos de dizer às pessoas que estamos a gastar este dinheiro neste lado e não neste. É claro que, numa fase de parques recursos económicos, parques recursos financeiros, nós temos de tomar opções. Opções políticas. Podemos ir para um lado ou podemos ir para o outro, mas vamos tomar opções do lado das pessoas. É por isso que a parte social tem uma grande vertente naquilo que nós queremos implementar na Câmara Municipal da Funchal. Mas, atenção, não queremos dizer uma Câmara meramente assistencialista. Quando eu digo assistencialista, é uma Câmara de caridade. Ou seja, que presta caridade às pessoas. As pessoas não precisam de caridade. As pessoas precisam de oportunidades. Esta será uma Câmara de oportunidades. É claro que nesta fase complicada em que vivemos, temos de estender a mão. E, por isso, temos aqui, enfim, algumas vertentes de assistência às pessoas, porque há uma emergência social. E eu gostaria de relembrar que nós temos já um plano, um fundo de emergência social no valor de meio milhão de euros para acudir a situações dramáticas que as pessoas vivem. Temos um programa de compartilhação de medicamentos também no valor de meio milhão de euros. Isto só para dar aqui alguns exemplos de ações diretas de apoio às pessoas. Mas, como dizia, temos de ser uma Câmara que cria oportunidades. E uma das questões mais complexas dos tempos em que vivemos é a questão do emprego. Não imagina a quantidade de pessoas que se deslocam à Câmara Municipal do Funchal para pedir emprego. É claro que a Câmara tem a sua ação limitada naquilo que é o emprego. O emprego deriva, essencialmente, do crescimento económico. E esse crescimento económico não depende diretamente da Câmara, depende do contexto internacional, nacional e até regional. Mas isso não pode levar a que nós cruzamos os braços e atribuamos as responsabilidades da solução aos outros. Não. Nós temos aqui responsabilidades e a Câmara pode ter um papel muito importante naquilo que é a dinamização da economia local. E há diversas formas de o fazermos. Uma das formas de o fazer é através do turismo. Sabemos que a nossa região é uma região turística por excelência. O turismo está no nosso ADN. Historicamente, somos uma região turística já há muitos anos, das primeiras. E, portanto, temos que potencializar aquilo que é a nossa história, mas também as características intrínsecas do nosso território e da nossa cidade. Características essas que eu espero que não se desvirtuem, nomeadamente, com obras. Enfim, refiro-me agora à minha preocupação maior, que são as obras de intervenção que estão a ser feitas na frente do mar. Mas, dizia eu, temos que manter as características genuínas da nossa cidade. E isso implica o quê? Implica a reabilitação urbana, mas mais do que a reabilitação urbana, nós temos de ter em conta aquilo que é a regeneração urbana, porque a reabilitação refere-se mais à parte física dos edifícios. Mas eu não quero só recuperar a parte física, quero recuperar também o espírito e a alma dos sítios. Para recuperar o espírito e a alma dos sítios, temos de recuperar também as pessoas. Portanto, aqui estamos a falar de uma regeneração que implica uma recuperação física, social e ambiental. E temos de recuperar aqui os núcleos históricos. E temos de incentivar para que isso aconteça, nomeadamente, recorrendo a fundos comunitários. Mas o turismo não pode ser só a recuperação do património e dos espaços envolventes das cidades, os espaços com uma maior riqueza da cidade. O turismo também implica, aqui pela parte da Câmara Municipal do Funchal, não a promoção, porque eu penso que a promoção turística tem de ficar à responsabilidade do Governo Regional, embora articulado com a Câmara Municipal do Funchal, mas a dinamização de eventos. Nós temos de fazer com que os turistas que nos visitam gastem a maior quantia de dinheiro possível. E isso terá de ser através da criação de eventos e da dinamização de eventos. Nós temos de ter constantemente eventos ao longo do ano. Durante sete dias por semana, 365 dias ao ano. Isto porque, se reparar, nós temos alguns ciclos em termos de turismo. Temos a época do Natal e do fim do ano, temos a época do Carnaval, temos depois a Festa da Flor, temos depois ainda alguns eventos como a Festa do Vinho, mas são picos. É feito o calendário. Exatamente. Mas entre esses picos existem muitos vazios. E nós podemos criar aqui temeados eventos, até repetitivos. Atenção, não há nada de mal, pelo contrário, a existência de eventos repetitivos. Porque um turista que vem esta semana, não é o turista que fica para a próxima semana. E, portanto, na próxima semana será o turista a deslocar-se. E, portanto, esse turista também com certeza quer usufruir os eventos que se realizem na cidade. E, portanto, é esse absorver, esse usufruto daquilo que a cidade pode dar, que nós temos que criar e vamos criar aqui. Há aqui uma articulação muito forte, obviamente. Isso é uma aposta do turismo. É uma aposta. É uma aposta. É uma aposta e quero que seja uma marca, uma nossa marca na cidade do Funchal, a marca da cultura. Porque não se pode desligar a questão do turismo com a questão da cultura. Embora a cultura não possa ser vista só para uma cultura para inglês ver. Tem que ser uma cultura, antes de mais, para o cidadão, para um munícipe, até para qualquer madeirense ou porto-santense que se desloque aqui à sua capital. Porque a cultura, embora ligando-se à parte turística, nós queremos que a cidade do Funchal seja a capital cultural do Atlântico. E, portanto, temos que apostar aqui em eventos, em criar dinamismos, de modo a que as pessoas possam usufruir da cultura. Aliás, uma cidade de qualidade é uma cidade de qualidade, antes de mais, para quem cá vive. Porque se existir essa qualidade para quem cá vive, com certeza existirá a qualidade para quem nos visita. E, portanto, essa é a nossa aposta. Privilegiar para quem vive cá, para depois beneficiar também quem nos visita. E, portanto, a aposta cultural será uma marca do nosso mandato, com toda a certeza. A situação que, entretanto, já foi confirmada pelo vereador Gil Canha, por exemplo, em relação às feiras que vão deixar de existir, isso poderá ser um indício da tal movimentação cultural na Baixa do Funchal? As feiras que deixarão de existir? As feiras que decorriam na Avenida Arriaga, por exemplo. Na altura, ele comentou que a maior aposta era a base cultural. Isso é um indício de mudar-se o que o outro está a referir. Tem a ver com... Portanto, nós temos que olhar isto não para um ponto, mas para uma perspectiva global. E nós, se queremos uma cidade de qualidade, não podemos, naquela que é a faixa da Avia, a Arriaga, estamos a falar, nomeadamente, dessa zona, nós não podemos fazer com que aquilo se apresente como uma feira de qualquer país terceiro-mundista. Eu estou a dizer terceiro-mundista porque a qualidade e o aspecto visual e o tipo de vendas que ali se faziam não eram condignas com a zona da cidade. Digo-te com a zona da cidade, porque essas feiras são sempre muito bem-vindas, porque, do ponto de vista da dinamização comercial e até do escoamento de determinados produtos, são fundamentais para o nosso decídio empresarial. Portanto, nós não estamos contra, pelo contrário, queremos incentivar essa realização desse tipo de feiras. Agora, uma coisa é querer incentivar esse tipo de feiras, outra coisa é o local onde elas se realizam. Porque, repare, havia uma série de feiras ali, com as tendas montadas, que praticamente ocupavam, durante vários meses, aquela placa central. E, portanto, nós queremos que aquela placa, que é a porta de entrada na cidade, que é uma zona nobre, porque estamos a falar ali de uma zona que tem, do ponto de vista de interesse turístico, temos a Sé, temos o próprio Palácio São Lourenço, temos o Teatro Municipal, enfim, temos ali uma faixa que é de extremo interesse e não pode estar sujeita a uma pressão excessiva daquilo que é uma atividade comercial, nomeadamente as feiras, nós queremos que elas se realizem, mas noutras zonas da cidade. Ali serão para se realizar iniciativas de índio cultural, porque, enfim, é um espaço aprazível que se presta a esse tipo de iniciativas, e, portanto, essa é uma perspectiva clara daquilo que queremos para a cidade, e, portanto, e não autorizar naquela zona tipo de eventos. Exatamente. Doutor, quais os primeiros desafios que identifica como prioridades? Ora, neste momento. A principal prioridade que nós queremos implementar é acudir às pessoas. E o acudir às pessoas, porque realmente a quantidade de munícipes que se deslocam à Câmara para pedir e solicitar ajuda são enormes. E o Fundo de Emergência Social, o programa Câmara à Porta, o programa de compartilhação de medicamentos, ou até como foi esta abertura de uma loja solidária que queremos estender, são exemplos da prioridade que nós queremos para, neste momento, para acudir às pessoas. Portanto, é uma emergência, numa situação de emergência, e, sendo o poder local aquele poder a que as pessoas mais recorrem e mais facilmente têm acesso, nós queremos ter esta perspectiva de apoio social, em colaboração com as juntas de freguesia. A Câmara, por si só, não consegue fazer de uma forma eficaz esta ação social, e nós queremos envolver todas as juntas do Conselho da Funchal nesta ação social. Portanto, até porque as juntas de freguesia têm ainda um conhecimento maior de aquilo que são as necessidades, e, portanto, nós queremos estar articulados com os senhores, e, neste caso, a senhora Presidente, a senhora Presidente Junta das Freguesias do Funchal, de modo a podermos implementar esta ação. Mas, como disse, não podemos ficar só para esta ação assistencialista. Outra prioridade é, efetivamente, a criação de emprego. Para a criação de emprego, como já referi, vamos apostar no turismo, mas não só. Vamos apostar também na dinamização do comércio do Funchal. Repare, nós temos já aprovado um programa de requalificação do comércio do Funchal, que passa por várias iniciativas. Uma das iniciativas é a redução de 50% das taxas e licenças que os comerciantes têm de pagar. Estamos a falar de licenças de publicidade e licenças de ocupação da via pública. Vamos reduzir não só aquela zona que está a ser afetada, enfim, essa já beneficiava, essa zona já beneficiava, a zona da Baixa do Funchal, afetada pelas obras, mas vamos estender isto a todo o Conselho do Funchal. Os comerciantes poderão requerer esta redução das taxas, pensamos que é um contributo. Mas não podemos ficar só pela redução das taxas, porque isso é muito redutor. O que nós queremos é criar a marca do comércio tradicional. É que repare, criando uma marca, e já estamos numa fase de constituição da marca, com um logotipo e com o registro dessa marca, nós podemos, à semelhança do que se fazem as grandes superfícies, promover ações conjuntas da promoção e de marketing também, de venda dos produtos e daquilo que é uma marca. O Funchal tem lojas que são a mais velhinha naquilo que é o comércio tradicional e nós vamos criar essa marca de forma a promover não só campanhas de promoção, campanhas de venda, mas também determinados benefícios, como, por exemplo, a redução de preços nos parques de estacionamento. A minha Câmara tem alguns parques de estacionamento, enfim, à sua responsabilidade, que são a propriedade da Câmara e nós, por exemplo, podemos, quem, efeto, compras numa loja de comércio tradicional, pode ter um desconto, pode não pagar o seu estacionamento no centro do Funchal. Isto são só alguns exemplos. Mas não podemos ficar por aí. Há também a criação de eventos que atraem as pessoas para o centro, que atraem as pessoas para aquilo que é o comércio tradicional. Nós precisamos de chamar as pessoas para que consumam aquilo que é nosso e aquilo que é mais característico, porque é desolador ver a baixa do Funchal com a quantidade de lojas que estão fechadas. E nós queremos que essas lojas reabram, queremos que essas lojas tenham dinâmica, mas também sabemos que há um aspecto estético. Enquanto essas lojas não têm a capacidade, nem ainda, aos proprietários, aos comerciantes, aos investidores de abri-las, vamos fazer um programa de revitalização do aspecto estético dessas lojas, como, enfim, tapando com as fachadas, as montras e as portas, que estão neste momento muito degradadas, muitas das vezes com sujidade, tenhas de aranha, muitas vezes até tapadas com jornais, papel de jornal. Nós vamos pôr uns painéis, de acordo, obviamente, com o sentimento dos proprietários, de forma que nesta fase não tenha um impacto tão negativo que tem e pode ser até uma forma de promover, porque não os artistas da região, com obras suas, que possam estar estampadas nessas mesmas montras e nessas mesmas lojas que neste momento estão fechadas. Mas, como dizia, não podemos ficar só pelo comércio e pelo turismo. Temos de criar emprego através de outras formas, como através de oficinas comunitárias. Nós vamos criar estas oficinas comunitárias. Os espaços serão equipados pela Câmara Municipal do Funchal e serão dadas preferencialmente às pessoas que estejam desempregadas. Iremos também criar uma rede de incubadora de empresas, onde uma pessoa que tenha uma ideia e queira abrir um negócio possa fazê-lo. Vamos dar não só o espaço, estamos a falar aqui de um espaço físico, mas também de assessoria técnica, seja em termos de contabilidade, em termos jurídicos. Portanto, a Câmara vai criar essas estruturas de forma a dar essas oportunidades às pessoas e iremos também criar, com esse objetivo, um gabinete de empreendedorismo. Há pessoas que precisam só de um empurrão. É esse empurrão que a Câmara tem de dar. Um empurrão para a frente, para que as pessoas tenham oportunidades de vida e tenham dignidade. Porque não podem viver a vida toda de esmola. As pessoas, maior parte das pessoas que se deslocam à Câmara com desilhados, não querem a esmola, necessitam da esmola, mas querem uma oportunidade, enfim, é essa oportunidade que nós queremos dar a todos. Entendo, então. Doutor, quais foram as dificuldades que encontrou no início quando assumiu o cargo como Presidente, entrou na autarquia, assumiu mesmo em pleno o seu trabalho? Quais foram os principais? Eu assumi em pleno o papel de Presidente da Câmara Municipal da Funchal. Sabe que, e eu tenho que confessar, quer dizer, eu há um ano atrás não julgava ser Presidente da Câmara da Funchal. Mas a partir do momento em que aceitei este desafio, que foi lançado pelos diversos partidos que constituíram a coligação, assumi plenamente que isto era um objetivo para ganhar. Eu, quando minto nas coisas, não é para estar, simplesmente fazer a figura de jarra, como habitualmente se diz, mas essencialmente para fazer algo e fazer a diferença. E assumi que queria ganhar a Câmara Municipal da Funchal. Consegui, eu e toda a equipa que me acompanhou e com todo o apoio que tivemos por detrás dos seis partidos que apanharam esta coligação, conseguimos vencer a Câmara Municipal da Funchal. Foi difícil, mas conseguimos. Mas o impossível ainda está para conseguir. Porque o impossível é conseguirmos a cidade, o impossível, mas que não é impossível. O impossível é impossível devido às dificuldades que temos. E, portanto, eu, quando ali entrei, assumi logo a primeira questão. E a primeira coisa que fiz foi conhecer os funcionários da Câmara Municipal da Funchal e conhecer os diversos departamentos. Foi uma maratona, porque estamos a falar de mais de 1.700 funcionários, estamos a falar de diversos departamentos espalhados por uma diversidade de lugares da cidade. Mas tentei esta proximidade, porque a Câmara Municipal da Funchal só poderá ser bem-sucedida e nós, esta equipa, só poderá ser bem-sucedida se tiver do seu lado todos os funcionários da Câmara. E, portanto, quis dar esta mensagem, não só conhecê-los, mas também dar esta mensagem de que contamos com eles, porque eles são a Câmara. Não é quem está, neste momento, em funções executivas e de liderança que é a Câmara. Nós temos o papel, que é um papel importante, mas o maior papel, o papel principal, é o papel de todos os funcionários, porque, sem eles, não conseguimos executar aquilo que é o nosso programa. E a receptividade tem sido de acordo? A receptividade tem sido excelente. Eu diria que nem é ótimo, é mesmo excelente. Porque as pessoas, penso eu também, a minha forma de liderança é uma forma de proximidade, e, portanto, o avalo que eu fiz, nunca se tinha feito, que foi, por exemplo, apresentar às chefias da Câmara Municipal do Afonchal aquilo que era o nosso programa. Porque não se pode exigir que as pessoas cumpram determinados objetivos se não estão cientes, ou se não têm conhecimento, daquilo que nós pretendemos para a cidade. E, portanto, aquilo que eu pretendi, e além das reuniões, obviamente, que têm sido sectorialmente, foi reunir todas as chefias e dizer, este é o nosso programa, é isto, é isto que nós queremos para a nossa cidade. E, portanto, a receptividade foi muito boa. As pessoas compreenderam aquilo que nós pretendemos. Viram também que não somos nenhums terroristas. Isto é, porque sempre houve, e isto foi inculcado pelo PSD ao longo dos anos, que o PSD era o único partido que tinha os quadros com competência para governar a região, governar a cidade, os diversos conselhos, os diversos municípios da Madeira. E isso não é verdade. Embora o PSD tenha bons quadros, que os tem, o resto não é tábua rasa. E, portanto, o que nós estamos e queremos demonstrar é que, na verdade, temos o nosso valor e a nossa competência e que não vamos entrar nos sítios, como foi entrar na Câmara, e destruir tudo o que existe. Pelo contrário, nós queremos aproveitar, porque houve e existiram, ao longo destes anos, boas iniciativas e houve realmente, há determinadas estruturas e atividades que a Câmara tem, que são para manter, e vamos a inovar e ampliá-las. Portanto, não estamos aqui numa perspectiva, como digo, terrorista, de arrasar tudo o que foi feito. Pelo contrário, nós não julgamos nem as pessoas, quando digo julgá-las as pessoas, são as pessoas que até têm a responsabilidade já na Câmara Municipal do Funchal, pessoas que ocupam determinados cargos, podem ter as suas opções, as suas preferências partidárias, são respeitadas, e são respeitadas, isto é que é uma atitude democrática, e queremos é que as pessoas cumpram aquilo que é a sua função, e a função pela qual, profissionalmente, estão ali e profissionalmente são pagas pela Câmara Municipal do Funchal. É isso que nós queremos. E, portanto, tem havido aqui esta articulação, e que eu penso que é uma atitude, e penso que as pessoas compreenderam isso, que nós estamos ali para fazer a nossa função, para dignificar a função que exercemos, mas, acima de tudo, para fazer o melhor pela cidade do Funchal. E temos que estar todos no mesmo barco. Doutor, como tem sido o diálogo com os partidos da oposição na variação, nas reuniões de Câmara, na tentativa de obtenção de acordos para a aprovação das suas propostas? Olha, nós temos tido, da minha parte, como sabe, temos uma maioria relativa, em todos os órgãos, aliás, esta é uma característica, há uma maioria relativa na Câmara Municipal do Funchal, há uma maioria relativa na Assembleia Municipal, e há uma maioria relativa em todas as juntas de freguesia. E o que eu tenho procurado fazer tem sido, essencialmente, uma atitude pedagógica, não vou ser o professor, de diálogo e de conversação com todas as forças da oposição. Tenho a dizer que tem sido mais difícil este diálogo com o PSD, porque o PSD também foi poder, deixou de ser poder, e, portanto, tem agora uma atitude negativa relativamente à sua situação enquanto oposição. Penso que ainda não se adaptaram à sua situação de oposição, e têm havido aqui alguma dificuldade. E é curioso ver que aquilo que defendiam enquanto poder é, muitas das vezes, o contrário do que fazem enquanto oposição. Veja-se, por exemplo, que o PSD nunca aplicou a derrama, nunca quis devolver o IRS aos funchalenses, e agora, isto só para dar estes dois exemplos, têm uma atitude contrária àquela que teve ao longo destes anos todos enquanto poder. Portanto, tem sido mais difícil esse diálogo. Tenho procurado com, tanto o CDS como a CDU, procurando estabelecer pontos, procurando aceitar algumas propostas, e veja, até temos aceitado algumas propostas também do PSD, mas não só, e, portanto, também do CDS, tentando neste diálogo estabelecer estas pontos de forma que consigamos tornar o município do Funchal, a Câmara Municipal do Funchal, governável. O pior que poderia acontecer aqui era a Câmara do Funchal andar à deriva. Agora, há uma noção que todos os partidos de oposição têm de ter, é que foi a coligação-mudança que ganhou estas eleições. E, portanto, foi o seu programa que foi sufragado. E, apesar de ter maioria relativa, foi este programa, foi escolhido para os próximos quatro anos. Nós, obviamente, não temos a arrogância de pensar que vamos governar sozinhos e que não queremos integrar propostas dos outros partidos. Não, queremos, até porque há propostas que são interessantes para a cidade, e se têm interesse para a cidade, serão, obviamente, aceitos por nós, como, na verdade, o têm sido. Portanto, é esta a perspectiva que nós temos. E é a única perspectiva, porque, para governar uma cidade, a maioria relativa, temos de ter esta abertura democrática. E tem-me feito, e, portanto, até o momento, as coisas têm corrido bem. Espero que haja uma consciência de responsabilidade por parte dos partidos de oposição, de saberem qual é o seu papel, de saber da nossa abertura, de saber também que temos essa responsabilidade, mas que, todos juntos, podemos, com as devidas diferenças, porque, obviamente, há diferenças, podemos tornar a cidade de Funchal uma cidade governável. O vereador Paulo Atogui afirmou, numa recente entrevista, que a prática que tem vindo a ser adotada pelo Executivo Camararo, e passo a referir, é denunciar primeiro as medidas na comunicação social, depois aprová-las em reunião de Câmara e, por fim, comunicá-las aos interessados. O que aconteceu em diversas matérias, segundo ele indicou. Qual o seu comentário sobre estas afirmações? Olha, eu tenho que dizer que nós vivemos hoje numa sociedade de informação e comunicação. E, portanto, sendo uma sociedade de informação e comunicação, é natural que, da parte da imprensa, e eu respeito muito o trabalho da imprensa, porque a imprensa valoriza a democracia e reforça essa democracia. Aliás, vejo com muita preocupação o esvaziamento das redações dos diversos jornais, nomeadamente aqui na região. Isso é preocupante, porque a qualidade da democracia pode estar em risco. E o que eu digo é que nós temos, obviamente, uma ação, uma ação programática e estamos a cumpri-la. E temos sempre dialogado com os partidos de oposição. Agora, é evidente que quem imprime a nossa agenda política somos nós. E, portanto, por mais que custe ao Sr. Vereador Paulo Togui ou ao PSD, nós gerimos a nossa agenda, gerimos a nossa ação política, independentemente das suas opiniões. E, obviamente, queremos e temos conseguido, penso eu, uma boa colaboração com a imprensa e, portanto, iremos continuá-la. Agora, nós não fazemos nada às escondidas. Tudo é feito em reunião de Câmara, tudo é agendado em reunião de Câmara e, portanto, o Sr. Vereador não tem que ficar melinderado com essa situação porque é o sinal da democracia e o sinal da sociedade democrática em que vivemos. Na sequência do diálogo com a oposição, poderíamos dizer que a primeira prova de fogo foi ultrapassada, que era a aprovação do orçamento. Caso não fosse aprovado, doutor, em Assembleia Municipal, quais seriam as consequências? Olha, eu sempre disse, e não é a primeira vez que eu digo, depois de ter sido ileto, que nós temos de ser responsáveis. E ser responsáveis é assumir as consequências dos nossos atos. Eu sempre disse também que não é, enfim, viável, do ponto de vista político, estar a governar uma Câmara do Odécimos. Porque governar uma Câmara do Odécimos é uma gestão corrente. E não quer uma gestão corrente. E se era a cidade do Odécimos, estagnar no tempo ou até andar para trás. Nós não podemos só girar a Câmara naquilo que são as funções, temos de cumprir o nosso programa. E, portanto, sempre o disse que ainda o Odécimos não governaria. E, portanto, vi uma posição que sempre tive, ao longo de... não fui agora, não fui de agora depois de ter eleito. Já o tinha dito antes. E acho que é legítimo também da parte, se não tivéssemos sido nós a ganhar, que tivessem a sua opinião. Não sei se o têm, mas não governaria claramente em do Odécimos. E, portanto, essa foi uma posição que tomei. Enfim, penso que toda a gente entendeu. Não é desresponsabilizar-me, não é não querer governar, é simplesmente querer que a cidade do Funchal tenha aquilo que merece. e ter aquilo que merece é ter um orçamento aprovado para podermos, de uma forma legítima e com outra amplitude, governar o Funchal. A admissão foi um cenário que esteve sobre a mesa, doutor? A admissão não foi um cenário que esteve sobre a mesa, porque eu sempre considerei, dentro daquilo que foi o diálogo que fui estabelecendo com os diversos partidos, que o orçamento iria ser aprovado. Portanto, eu nunca acreditei que não fosse aprovado. E, portanto, por essa razão, nunca fui algo que estivesse sobre a mesa. Nunca questionei isso, porque sempre achei que os partidos iriam ter essa perceção de que o melhor para a cidade era assumir um orçamento que fosse aprovado em Assembleia Municipal. Caso se tivesse demitido, doutor, e houvesse eleições, a coligação-mudança teria dados que mostrassem alteração, ou seja, uma maioria absoluta? Olha, enfim, nós, são cenários, nós não temos dados, nós não fizemos nenhuma projeção a esse nível junto das pessoas, e, portanto, aquilo que sei, aquilo que sinto, é que estes dois meses em que estamos à frente da Câmara Municipal de Afonchal, teríamos o melhor resultado do que tivemos no dia 29 de setembro. Essa é uma perceção, com base, enfim, naquilo que eu sinto junto das pessoas, mas, enfim, não era esse cenário, portanto, nunca desejei que existissem eleições, era um cenário negativo para a Câmara do Afonchal, que significaria que não teríamos o nosso orçamento aprovado, e, portanto, nem queria colocar, enfim, ou estar a criar aqui mais expectativas a esse nível, mas, aquela perceção que eu tenho do apoio que tenho que sentir das pessoas, e isso tem que realçar. Eu sou uma pessoa que tem muita sorte, porque eu sou muito acarinhado por toda a população, e isso é como nos dá energia para enfrentar, dia a dia, os problemas que temos quando chegamos à Câmara. E, portanto, esse carinho e esse que as pessoas me têm dado, leva-me a crer que o nosso resultado seria, obviamente, melhor do que o do dia 29 de setembro. A devolução do IRS, aprovada pela oposição, implicava, obrigatoriamente, a aplicação da derrama. Esta foi a única solução encontrada, doutor? Essa não foi a única solução. Essa foi uma solução incluída num outro pacote, que foi a da redução da despesa. Nós, a questão do IRS, tomara nós podemos devolver até mais IRS, nós não queremos ter aqui uma perspetiva de estrangulamento e asfixia fiscal aos nossos munícipes, aliás, por isso é que nós diminuímos o IMI, portanto, essa é essa a nossa perspetiva. Agora, temos de ter a consciência daquilo que é o equilíbrio financeiro da Câmara. Os cestos todos, os ovos todos, não cabem por vezes todos no mesmo cesto. E é muito difícil para quem gera uma autarquia, quem tem de gerir dinheiro, neste caso, o orçamento, de estar a pôr os ovos todos no mesmo cesto. Não é possível. Como lhe disse há pouco, temos de tomar as nossas opções. E teríamos aqui um buraco no orçamento, efetivamente, com a redução do IRS. Eu até acredito que, com uma estabilização financeira da Câmara, fosse possível, não este ano, mas no ano seguinte, ou nos anos seguintes, poder até devolver esta parte do IRS. Agora, nesta situação financeira, é muito difícil de nós podermos estar a preencher este vazio no orçamento que é constituído pelas receitas do IRS que a Câmara tem direito. Estamos a falar, neste caso, que foi devolvido às pessoas um 1%. E, portanto, tivemos que, obviamente, de achar outra forma de ir buscar o dinheiro, onde, reduzindo as despesas, as despesas da Câmara Municipal do Funchal, e reduzir essas despesas para transformá-las em investimento, e através, também, da aplicação da derrama. Derrama é essa, que é algo normal no restante território nacional. São muitos os municípios que já aplicam há vários anos a derrama. Aqui, na Madeira, efetivamente, nunca o se tinha feito, mas quero dizer que nós procuramos salvaguardar aquilo que são os pequenos e os médios empresários. Isto porquê? Porque a derrama que nós aplicamos é só acima dos 150 mil euros de volume de negócios e só 0,5% sobre os lucros. Portanto, estamos a falar de 0,5% sobre os lucros, uma verba muito reduzida e que não põe de maneira nenhuma em causa, nem a situação nas empresas, estamos a falar do lucro, nem sequer a criação de emprego, porque é uma verba que é, na verdade, muito pouca. E abaixo dos 150 mil euros estão isentos de pagar, os comerciantes, os empresários, estão isentos de pagar qualquer imposto. Portanto, este é um contributo que também achamos que não podem ser sempre os mesmos, na verdade, a pagar. Repare, qualquer funcionário público ou qualquer empregado por conta doutre, tem sido, nos últimos anos, massacrado pelo governo, tanto o governo regional como o governo da República. E, portanto, nós não iríamos nunca contribuir para isso. Quisemos aliviar as pessoas através do IMI e, querendo apoiar e querendo não pôr em risco aquilo que é nosso programa, ir buscar verbas aqui à derrama, mas daqueles que têm, efetivamente, maiores possibilidades para darem este seu contributo. Como vê as declarações do Presidente da Câmara de Câmara de Lobos em convidar empresas do Conselho do Funchal para se instalar no Conselho de Câmara de Lobos? Isto para não pagar a derrama. Eu não vou entrar em guerras com outros concelhos. Nós, autarcas, penso eu, temos de defender em primeiro lugar os interesses do nosso concelho, mas não entrar aqui em competição, em guerras com os outros municípios. Eu espero bem que os munícipes de Câmara de Lobos têm, efetivamente, a qualidade de vida que merecem. Não vou aqui ostracizar, nem hostilizar a Câmara de Lobos. Penso eu que tenho que cuidar daquilo que é o meu concelho e, na verdade, essas declarações terão de ser respondidas pelo Sr. Presidente da Câmara Municipal de Câmara de Lobos, mas eu não entro nesse tipo de diálogo nem nesse tipo de guerrilha. O que eu quero é, mais do que essa guerrilha, é resolver os problemas das pessoas e resolver os problemas da cidade do Funchal. Qual o objetivo principal da auditoria mandada a efetuar na autarquia do Funchal? As auditorias são normais em democracia, é, enfim, aquilo que é a transparência. E nós queremos, na verdade, aferir qual o valor da dívida da Câmara Municipal do Funchal, porque existem aqui situações que ainda estão por esclarecer. Repare que é normal e tem sido muito vulgar, infelizmente, nós recebermos por parte de determinadas empresas, e são muitas, juros de mora face a pagamentos do passado. E, portanto, o que nós queremos aqui é aferir a situação financeira da Câmara. Temos já, obviamente, um diagnóstico feito por nós e pelos próprios serviços. Queremos a que uma entidade externa aqui faça essa avaliação. E, portanto, o que nós queremos é ver a sustentabilidade financeira da Câmara, qual a sua situação, para podermos, obviamente, saber com o que é que contamos no futuro. Tem receio de encontrar situações semelhantes a outras autarquias, como, por exemplo, o caso de Santa Cruz? Enfim, nós já temos encontrado situações, portanto, repare, não é preciso a auditoria chegar para nós detetarmos algumas situações. Nós já detetamos situações, por exemplo, de trabalhos efetuados e que não foram sequer requisitados. E estamos a falar aqui de quantias, por vezes, que são significativas e quem se é prejudicado, na verdade, são os empresários ou as empresas que prestaram esse tipo de serviços. Temos também aqui um grande risco, que é determinadas situações que nos aparecem de processos em tribunal. E repare, têm desaparecido processos desde 1990, que datam de 1990. E, portanto, é incompreensível como durante estes anos todos não se resolveram estes problemas e agora, na verdade, parece que nos caem todos nas mãos. Portanto, são situações dessas que nós temos de averiguar e temos de tentar resolver da melhor forma, porque são situações complexas de gerir, porque põem em causa a situação financeira da Câmara. Que balanço faz do mandato da anterior presidência? Olha, eu acho que a anterior presidência estagnou. Esta é a minha opinião. Ou seja, o doutor Miguel Albuquerque teve 20 anos no poder e penso que já não tinha a vontade anímica de estar à frente da cidade do Funchal e fazer aquilo que se calhar deveria ter feito, que era avançar. E, portanto, houve coisas positivas, nomeadamente aspectos que eu considero importantes na gestão da cidade, como as hortas urbanas, como os centros comunitários e os ginásios, mas foi uma cidade que estagnou. E, acima de tudo, nunca houve uma ideia para a cidade. Nunca se soube o que é que se queria para a cidade. navegou-se sempre à deriva. Enfim, foram-se fazendo as coisas de uma forma ad hoc, de uma forma não pensada nem planeada, conforme as circunstâncias ou conforme o dinheiro ia chegando, mas nunca se pensou que cidade é que queremos ter. Por isso é que nós delineamos, queremos que o Funchal seja, o Funchal 2020, a melhor cidade do país para se ver. e temos de saber como lá chegar. Portanto, o que aconteceu na variação anterior foi nunca haver esta ideia para a cidade e o que é que se queria da cidade. E, portanto, nós queremos que haja um plenamento e haja uma estratégia. E isso é a maior crítica que eu faço. Aliás, veja-se a forma desordenada como a cidade ficou crescendo. Abandonou-se o centro histórico, não se organizou as chamadas zonas altas, a cidade também fosse expandindo para a zona dos pionais, do amparo, de uma forma desorganizada e, portanto, nunca se pensou a cidade de uma forma global. E, portanto, essa é a principal crítica que faço à variação anterior. Em termos financeiros e administrativos, como é que se encontram as empresas municipais, nomeadamente a Frente Mar e a Sociabit? Muito bem. Neste momento, as empresas municipais foi feito um esforço de regularização financeira e, neste momento, as empresas estão a atravessar um período que é de recuperação. Portanto, estamos nesta fase tanto uma empresa tanto a Sociabitia como a Frente Mar, que a Frente Mar que, relembro, atravessou grandes dificuldades. Neste momento, a situação está a estabilizar-se e esperemos que, obviamente, porque estas empresas têm a sua importância naquilo que é a ação do município, esperemos que, obviamente, consigamos esta sustentabilidade financeira que é necessária, obviamente, aliás, porque senão as próprias empresas correm o risco de fechar. E lhe perguntar, doutor, se no futuro estas empresas irão se manter? Neste momento, a perspectiva é a sua manutenção, não só pela pela sua situação financeira, como também pela ação que têm e desenvolvem. Repare, a Sociabitia tem uma ação importantíssima de apoio social, não só na habitação, repare, vai muito mais do que a habitação, vai a um apoio social a outros níveis e a Frente Mar, além daquilo que era a sua função inicial, tem também agora uma função até de gestão dos parques de estacionamento e portanto que é uma função que eu considero que é importante. E portanto, para já a perspectiva é manter essas empresas municipais. Em que fase se encontram as negociações com os sindicatos? Isto na questão das horas para reposição das 35 horas? Eu já escutei todos os sindicatos, os sindicatos apresentaram já as suas propostas e a nossa posição é estabelecer um acordo coletivo de trabalho com os trabalhadores. Repare, não é só no que diz respeito às 35 horas, portanto, o acordo coletivo de trabalho vai mais além do que esse fator, mas a Câmara, a variação anterior aplicou e a responsabilidade da aplicação das 40 horas foi da variação anterior. Nós consideramos que é necessário inverter essa situação e politicamente o nosso desejo é, e os serviços da Câmara estão neste momento a trabalhar no que são as propostas sindicais para nós chegarmos a um acordo com as diversas estruturas sindicais. Essa é a nossa perspectiva de negociação. Portanto, estamos à fase em que nos encontramos é esta, de análise das propostas para depois, então, nós termos aqui uma sustentação de apresentação da nossa parte daquilo que nós pretendemos aos diversos sindicatos, de forma a chegarmos a um acordo que eu penso que irá ser conseguido. Desde que o doutor tomou posse já se defrontou com situações de intimpério, qual a mensagem que deixa aos madeirenses? Isto de mostrar se a cidade do Funchal está ou não preparada para uma nova intimpério? É sempre difícil dizermos se a cidade está ou não está preparada. Nós temos de estar preparados, isso temos de estar, mas quando digo nós é toda a população. Repare que o Funchal, enfim, a região autónoma da Madeira, na verdade, é marcada por dois tipos de situações, ou de aluviões ou de incêndios. Há algo que existe no nosso território e irá continuar a existir. A questão é que nós temos de diminuir a vulnerabilidade. E quando se fala o que é que é a vulnerabilidade? É porque nós temos a questão da perigosidade, a perigosidade são os fenómenos naturais que acontecem, as chuvas intensas ou os incêndios, e nós temos de diminuir essa perigosidade, ou seja, o risco. E porquê? Porque o perigo existe e vai sempre existir, o risco também, agora, a perceção que nós temos do risco é que é outra. E a perceção é essa vulnerabilidade. Nós temos estado conscientes de que não nos podemos expor ao risco. E, portanto, temos de diminuir essa nossa vulnerabilidade. É claro que a cidade do Funchal tem determinados situações de elevado risco. Aliás, os últimos incêndios vieram a agravar essa situação, o que me deixa preocupado porque há zonas instáveis. Aliás, nós no nosso orçamento já temos a consolidação de determinados taludos e determinadas zonas. Não podemos efetivamente fazer isto tudo de uma só vez, porque envolve determinados meios financeiros que a Câmara não pode de uma só vez ou só por si conseguir comportar. Mas temos neste momento um plano de emergência que já está elaborado, falta só a sua homologação, mas eu penso que a melhor forma é prevenir. E como é que se pode prevenir? Diversas situações. A prevenção, antes de mais, em termos daquilo que é as habitações das pessoas, temos ainda determinadas habitações e é uma coisa que temos de rever no próximo PDM, que estão em situações de risco e, portanto, terá de haver uma solução para essas localidades, as pessoas não podem estar expostas a essas zonas, mas também em termos de incêndio, é fundamental uma limpeza daquilo que é a nossa floresta e as zonas circundantes às habitações. Portanto, a prevenção é, na verdade, a melhor forma de termos uma cidade segura. É claro que da parte da proteção civil dos bombeiros temos de estar preparados para todas as eventualidades e aí possa assegurar que os nossos homens, os nossos bombeiros estão perfeitamente aptos e com a formação adequada e com a preparação necessária para enfrentar qualquer tipo de calamidade. Agora, não queremos que ela aconteça, por isso, há que prevenir e evitar que maiores males venham e ocorram. Como tem sido a relação com o Governo Regional e as suas secretarias em termos de diálogo? Olha, nós temos sempre mantido uma porta aberta para o diálogo e temos sempre que necessário recorrido ao Governo Regional e aos diversos secretários regionais que têm diversas tutelas de forma a haver aqui uma articulação. Tem sido uma colaboração institucional, houve no início por parte do Governo Regional e por parte da presidência do Governo Regional uma atitude que o diria hostil a uma cor política que é diferente da sua, mas nós não vamos responder na mesma moeda. A minha preocupação são os interesses dos funchalenses e o interesse do funchal e vamos continuar a dialogar procurando que haja da parte do Governo Regional uma abertura também, não só abertura de diálogo mas também uma abertura para a resolução das situações que temos e situações que muitas vezes são comuns e portanto é isso que os perde o Governo Regional. O funchal-jaze, doutor, continuará a ser uma aposta por parte da autarquia? Com certeza, o funchal-jaze irá ser uma aposta por parte da Câmara Municipal do funchal, queremos é que sejam reduzidos os seus custos. O funchal-jaze tem uma importância cultural, não só porque as pessoas felizmente habituaram-se a ouvir jazz, a ir aos conselhos de jazz, isso é muito importante do ponto de vista cultural, mas nós queremos ampliar isso, queremos que haja aqui uma maior promoção turística daquilo que é o funchal-jaze e conseguir atrair mais pessoas, pessoas de fora que venham participar e venham assistir ao funchal-jaze. Estamos já a preparar um concurso, um concurso público, porque não queremos neste ano, repare, o que até aconteceu nos outros anos, tem sido o ajuste direto a uma determinada empresa para a execução e a programação do funchal-jaze, nós queremos que haja um concurso público e não um ajuste direto, vamos ver, enfim, se aparecem obviamente empresas interessadas nesta programação e de forma que se consiga diminuir substancialmente os custos, porque numa situação de dificuldade económica nós não podemos estar a gastar as quantias de dinheiro que eram gastadas no passado, o funchal-jaze tem que manter-se, tem que manter uma qualidade que seja aceitável, mas não podemos comportar as verbas que eram gastas no passado e portanto queremos manter o funchal-jaze, vamos manter o funchal-jaze, mas com menores custos. Sendo o assunto de momento a morte de Eusébio e tratando-se de uma competência da autarquia, isto no caso da atribuição da toponímica, encara a possibilidade de atribuir um arruamento o nome de Eusébio da Silva? Com certeza, quer dizer, nós acho que devemos valorizar as pessoas que são portugueses importantes, embora muitas das vezes seja discutível o mérito, porque há muitos portugueses que são importantes e que na verdade não têm a visibilidade que algumas figuras têm, mas isso não pode inviabilizar que sejam distinguidos e portanto seja o Eusébio seja outra figura a nível nacional, regional ou local, é claro que há diversas formas de homenagear, a toponímica através da atribuição do nome de uma rua é uma hipótese, obviamente que a seu tempo ainda estamos numa situação muito fresca porque a sua morte ocorreu há pouco tempo, mais importante do que isso é honrarmos o seu nome e com certeza dignificar a pessoa que foi aquilo que deu ao país. Alguma vez pensou que o cargo de presidência lhe ocupasse, lhe absorvesse certamente muitas horas durante o dia? Consegue arranjar algum tempo só para a cidade? Do dia e da noite. Capaz, doutor. Consegue fazer os jornais que não são o seu horário? Eu gosto muito daquilo que faço. Estou a gostar muito de ter esta oportunidade de fazer algo pelas pessoas, de olhar pelas pessoas. Tem sido muito gratificante, tem sido obviamente muito cansativo e a parte mais negativa tem sido o facto da minha família ter perdido uma parte de mim. Isto é, não me perderam, mas perderam o tempo que eu dedicava e o próprio também tem perdido aquilo que eram as pequenas coisas que eu gostava de fazer e que agora não tem essa possibilidade. Mas não me lamento, repara, quando citei este desafio sabia o que ia e portanto tinha a consciência de que sendo eleito as tarefas que me aguardavam e portanto não me tem sido uma surpresa aquilo que tenho encarado e portanto eu quando me meto me meto-me de corpo e alma é isso que tenho feito e portanto é isso que continuei a fazer. Mas ainda consegue arranjar umas horazinhas para si, doutor? Tem sido muito difícil, eu confesso que não tenho conseguido. Espero que passada esta fase do orçamento consiga ter algum tempo para mim porque também é importante nós termos algum tempo para nós, não será muito mas quero estabelecer algumas rotinas pelo menos daquilo que eu gosto de fazer e que não tenho tido oportunidade. Reparo que eu desde o meu filho agora também mais velho entrou para o ensino secundário gostaria de lhe dar um maior apoio eu gosto muito de ler e escrever e não tenho tempo de fazê-lo gosto de fazer meditação tenho feito mas não com a regularidade que desejava o ginásio deixei de ir correr que eu gostava correr também normalmente correr ali na estrada monumental agora faz outro tipo de corrida agora tenho quase uma corrida política são estas pequenas coisas jantar com amigos que me têm faltado mas que eu espero aos poucos recuperar dentro daquilo que é possível porque eu efetivamente ser presidente da Câmara Municipal do Funchal é uma responsabilidade e exige muito nós mas estamos aqui em boa forma para que tudo corra bem nos próximos 4 anos Para finalizar doutor gostaria de pedir que tirasse desculpa o termo a pele de autarca e que desse a sua opinião sobre a situação de governação atual a situação política na Madeira nomeadamente a sucessão no PSD as divergências entre os próprios membros como é que vê é isso? A situação da Madeira a situação regional política regional é uma situação muito complexa porque o doutor Alberto João Jardim que governa a região ao longo destes quase 40 anos eu diria que passou de prazo o seu prazo político expirou e esta convulsão que assistimos no PSD é sinal dessa permanência excessiva no poder temos de ter consciência das nossas limitações temos de ter consciência da nossa função é que a nossa função tem um poder temporal limitado não pode ser a lei da vida que nos marque o exercício de um determinado cargo aliás eu comprometi-me em ser presidente da Câmara da Função no máximo durante dois mandatos oito anos porque acho que deve ser assim portanto nós eu tenho uma profissão tenho uma missão para a qual fui eleito mas tenho de regressar àquilo que é a minha profissão e portanto e aqui o Dr. Alberto João Jardim não compreendeu que teve o seu tempo e que o seu tempo chegou ao fim e portanto o PSD neste momento não garante qualquer tipo de estabilidade governativa na região e temos de olhar na verdade para a oposição e as pessoas têm que ver e o exemplo da Câmara Municipal do Funchal é um exemplo concreto de que é possível governar de outra forma e é possível ter outras pessoas a governar e portanto no PSD é a fonte de problema não pode ser de maneira nenhuma a fonte de solução da solução para a região e portanto o que eu espero é que as pessoas tenham essa percepção de que é necessária uma estabilidade governativa que há pessoas na oposição que têm capacidade e competência para assumir o governo da região porque o PSD teve a sua oportunidade neste momento não é a solução para a região e portanto eu espero que haja aqui outras vertentes e que haja outras possibilidades de um governo de outra cor política e com outras pessoas à frente da região até porque os próximos tempos serão de muitas dificuldades repare que os 6 mil milhões e meio de euros que a região tem de pagar ainda não os começou a pagar nós só a partir de 2016 é que vamos começar a pagar e portanto temos a situação da gestão da região e temos a gestão do pagamento desta dívida com a agravante de fiscalmente os madeirenses já estarem asfixiados eu diria temos uma austeridade a duplicar relativamente aos nossos conterrâneos que vivem no continente e portanto o que eu acho é que temos de ter novas ideias novas pessoas e novos projetos para a Madeira e isso só se consegue com outra força que não a do PSD é preciso uma mudança também é essencial uma mudança aliás eu estou a em querer que a oposição neste momento a oposição na região terá a capacidade de apresentar as pessoas certas e o projeto certo para a região autónoma da Madeira estou certo que isso vai acontecer o mito da invencibilidade do PSD caiu nestas autárquicas aliás o facto da Câmara Municipal Afonchal ter mudado de cor política é um sinal de que o PSD não é invencível é possível derrotar o PSD mas também não podemos ficar só por uma perspectiva de derrota do partido que ocupa o poder temos de ter um projeto para a região um projeto para a região autónoma da Madeira e esse projeto tem de ser feito e tem de ser consistente e tem de ser sustentável e com responsabilidade o tempo do protesto já lá foi é importante denunciar a situação em que nos encontramos é preciso denunciar os responsáveis o que as pessoas querem e que hajam soluções e as soluções têm de aparecer neste momento estou certo da parte da oposição na região autónoma da Madeira Doutor volto a agradecer a sua presença nesta entrevista que finaliza assim a voz do Otarco a nossa rubrica Muito obrigado Obrigada Obrigado